O segundo dia da greve dos bancários. Em Goiânia, os clientes buscam as mais diversas opções para quitar dívidas, fazer saques e depósitos. Confiram na reportagem de Vivian Maia. Com a greve dos bancos, Wanda esperava encontrar a casa lotérica cheia. Deu sorte. Pra mim, até que não tá complicado, não porque minhas contas sempre é pago na lotérica, né? As lotéricas são alternativas para fazer pagamentos, mesmo vencidos, saques e depósitos. Fui fazer um depósito. Os bancários paralisaram as atividades bem na semana em que seu João ia receber a aposentadoria. A greve só atrapalhou os aposentados. Os idosos são os que mais sentem falta do atendimento face a face, porque em geral tem pouca habilidade para acessar os serviços via internet ou aplicativo de celular. Eu mexo, mas eu não gosto muito tão. Fica perdendo tempo com isso nada. Durante esse período, o banco postal também pode ser uma saída. As agências funcionam dentro dos correios. A maioria abre às 9 da manhã e fecha às 5 da tarde. Hoje o banco postal é uma extensão do serviço prestado pelo Banco do Brasil. É claro que os serviços mais simplificados, como o depósito, como o saques, aqueles serviços que representam a grande quantidade de demanda que é feita em uma unidade própria do Banco do Brasil. A greve dos bancários começou ontem em todo o país. Em Goiás, o sindicato da categoria representa cerca de 10 mil funcionários. Eles pedem reajuste de 16%. Os patrões ofereceram 5%. Os patrões foram feitas de 19 mil funcionários.